Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos discutir um tema atualíssimo, economia e compliance. Acompanhe com a gente. Hoje nós recebemos aqui o professor associado do PSEG, Carlos Monteiro, ele que também é coronel da reserva e, além disso, sócio da linha limite e um dos maiores especialistas em gestão de riscos e compliance. Carlos, muito obrigado por aceitar o convite aqui para bater um papo com o pessoal. E hoje a ideia é a gente falar de compliance. Para começar, a pergunta que eu te falo é o seguinte, compliance está na moda, mas mais do que está na moda, o que é compliance e o que significa isso na prática, na vida das empresas? Tudo bem, pessoal? Então, é um prazer estar aqui participando do Economicamente. e vamos falar, então, sobre compliance. Obrigado, viu, Haroldo, pela apresentação. É uma grande satisfação poder falar sobre esse tema, que é um tema muito interessante e muito atual, como o Haroldo mesmo disse aqui no início da apresentação desse nosso vídeo aqui do Economicamente. Compliance, então, é uma palavra de origem inglesa, que nada mais é do que estar em conformidade com as leis. Compliance é uma atividade bastante importante, que está tendo bastante repercussão no âmbito das empresas, desde, sobretudo, a entrada em vigor da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, a Lei Anticorrupção, também conhecida como Lei da Empresa Limpa. É interessante esse nome, a denominação, porque, na verdade, a lei foi criada com o objetivo de fazer um combate à corrupção, desenvolver princípios mais éticos na condução dos negócios, mas ela também tem oportunidade de, da oportunidade da organização, realmente desenvolver processos de gestão de riscos de fraude, gestão de riscos de várias naturezas, gestão de riscos da integridade da organização, que é um outro aspecto bastante importante, que é abrangido também pela atividade de compliance. Pensando nisso, quais são, na realidade, a estrutura que cuida de compliance dentro das organizações e como é que as empresas brasileiras estão preparadas para lidar com isso, de forma a evitar fraude, de forma até a evitar riscos, ou fazer uma gestão adequada dessa situação, até mesmo entre os fornecedores? Como é que isso está hoje dentro das empresas, Carlos? Então, as empresas estão, a partir da expedição do decreto 8.420, de 18 de março de 2015, que é o decreto que regulamenta a lei anticorrupção, a lei da empresa limpa, nesse decreto aparece lá estabelecida a necessidade das empresas, das organizações, implementarem um programa de integridade. Esse programa de integridade, ele é implementado com o propósito de prevenir, detectar e remediar violações de conduta, violações à lei anticorrupção, casos de suborno, casos de lavagem de dinheiro, casos de fraude, de assédio sexual, e seja, é um instrumento bastante poderoso de governança para as organizações. As organizações agora, nessa fase, estão, a lei é de 2015, o decreto é de 2015, que estabelece esses parâmetros para a implementação do programa de integridade. Então, a maior parte das organizações estão na fase de implementação desses programas. Esses programas, eles têm que ser bem estruturados, porque, na verdade, a proposta do decreto é que haja uma gestão da integridade. Então, muitas empresas dizem assim, não, nossa empresa está compliance, nós estamos aqui cumprindo todas as leis, com todas as determinações em vigor, mas não tem, por exemplo, alguns aspectos, alguns parâmetros que são exigidos pelo decreto. Por exemplo, não tem estruturado lá uma boa atividade do e-diligência, não tem bem estruturado uma política de integridade e os códigos de conduta, não tem bem estruturado uma avaliação de risco que é fundamental para a realização da gestão da integridade, porque a avaliação de risco vai fazer um inventário dos riscos à integridade daquela organização, vai fazer também a análise desses riscos e depois a avaliação dos riscos, avaliação dos riscos definindo aqueles riscos que têm maior probabilidade de ocorrência e que geram maior impacto para a organização. Esses riscos serão aqueles que as políticas de integridade e os códigos de conduta darão uma primeira resposta, ou seja, as organizações têm que adequar os seus códigos de conduta, não copiando de outras organizações, mas sim adequando realmente aos riscos a que aquela organização está submetida em função do desenvolvimento das suas atividades normais. Também estabelecer medidas de controle interno para que haja também uma resposta, um tratamento adequado aos riscos à integridade. Então as empresas estão nessa fase aí de adequar os seus programas ao que está previsto na legislação, dando uma resposta conveniente aos riscos à integridade das suas empresas. Pensando um pouco em risco, em economia a gente fala muito sobre risco e há um pressuposto da teoria neoclássica de que nós somos avessos ao risco. Por outro lado, lá na economia comportamental, você já deve ter ouvido aqui, principalmente, comentar que nós não somos avessos ao risco, nós somos avessos, nós temos uma aversão, é a perda. Pensando nisso, Carlos, a minha pergunta é a seguinte, como é que a gente olha essa questão da gestão do risco, aliado com o compliance dentro das organizações? E quero dar um exemplo mais recente, se a gente olhar para a tragédia de Brumadinho, como é que a própria Vale olhou para essa questão do risco? Será que ela, de fato, não olhou muito mais pela probabilidade de menor ocorrência, como você estava falando, ou de fato fez uma estrutura e criou uma gestão para coordenar melhor esse risco? Como é que você vê, principalmente, como especialista na área? Como eu vejo como especialista na área é que a Vale, no caso da tragédia de Brumadinho, com perdas humanas, mais de 300 pessoas, possivelmente, de vidas serão perdidas, com o resultado, com o impacto dessa tragédia. A Vale errou exatamente na gestão de risco, nesse caso específico, na minha maneira de ver, sobretudo pelo cálculo, pela estimativa da probabilidade de ocorrência dessa tragédia. O que acontece? Então, alguns gestores de risco fazem essa avaliação de riscos, estabelecendo qual é o impacto que o risco terá. No caso, esse risco é um impacto catastrófico. Todos, qualquer avaliador de risco, qualquer gestor de risco faria essa avaliação, como catastrófico o impacto. Mas considera que, como é uma barragem de resíduo mineral, de altiamento amontante, que está desativada, aguardando um descomissionamento, não tem mais nenhum rejeito sendo colocado lá dentro, ela se enquadra percentualmente num número de barragens que, muito pequeno, a probabilidade considerada, cientificamente, de que isso possa vir a ocorrer, o rompimento dessa barragem, ela é muito pequena. A probabilidade é muito baixa pelos cálculos de especialistas. Então, o que há, uma tendência na gestão de riscos, que essas barragens recebam menos recursos da empresa, menos recursos em termos de monitoramento, menos recursos em termos de manutenção, ou seja, ficam abandonados em relação às demais barragens que estão em funcionamento. Então, isso aí é o que faz acontecer uma aposta, na verdade, uma aposta do gestor contra a probabilidade de risco. E essa aposta é muito grave, porque é fácil de ver que houve falha, porque o impacto que nós tivemos, jamais se poderia colocar um refeitório, uma área administrativa, na base da barragem, tendo esse resultado catastrófico que nós tivemos, o impacto que qualquer um poderia visualizar. Fico imaginando, a pessoa vai passar uns dias naquela pousada, e a pessoa nem sabe que está correndo um risco como esse. Agora, também, eu li uma reportagem, numa revista, essa semana, falando a respeito de uma barragem, Casa de Pedra, que é da Companhia Siderúrgica Nacional, que essa barragem também é uma barragem muito maior que essa de Brumadinho, pelo menos quatro vezes maior de volume que tem dentro dela, de resíduos de mineração, e que é administrada pela Companhia Siderúrgica Nacional e fica nas proximidades da cidade de Congonhas do Campo, uma cidade famosa, tem ali aquelas obras dos Profetas de Aleijadinho, 55 mil habitantes na cidade, e essa barragem também é uma barragem desativada, que é considerada de risco, o Ministério Público já entrou com uma ação pedindo para que a Companhia Siderúrgica Nacional tome providências para resolver problemas de fratura, na barragem e tudo mais. Então, quantas vezes a gente vindo ali pela BR-040, pode passar ali e falar assim, pô, eu vou ali ver as obras de Aleijadinho, que estão ali na cidade e tal, e aí resolve entrar na cidade e de repente rompe a barragem, já pensou? Então, deveria ter uma placa na entrada da cidade, nível de risco, para poder fazer a visitação, para conhecer as obras de Aleijadinho. Enquanto isso, a gente está esperando a Companhia Siderúrgica Nacional e a fiscalização, tomar alguma providência. Não é para alarmar ninguém, mas isso foi noticiado na imprensa. É de fácil acesso e conhecimento. Qualquer pessoa, não há revista semanal aí, essa semana saiu, e eu tomei conhecimento, e acho que é interessante trazer para essa discussão aqui, para ver como é negligenciada, na verdade, a gestão de risco. E essa questão do impacto, com baixa probabilidade de ocorrência. Tem estudos sobre isso, um livro sobre isso, um livro do Nassim Nicholas Taleb, que fala sobre a lógica do cisne negro, que aborda exatamente o gerenciamento do que é desconhecido, da incerteza. Pensando nisso, Carlos, a gente está comentando aqui de casos sobre como o risco está afetando diretamente o resultado de algumas empresas, falamos aqui do caso da Vale, mas para quem está nos assistindo, provavelmente tem ali uma pequena e média empresa. Como é que você aconselharia a esta empresa, ou pequena e média empresário brasileiro hoje, a levar a gestão de risco para dentro do seu negócio? Como é que ele começa a implementar, ou quais são as suas dicas, para que ele comece a levar essa ideia de gestão de riscos e compliance para dentro do seu negócio? Então, eu acho que a média empresa e a pequena empresa têm uma legislação específica abordando as exigências, em termos de parâmetros, dos programas de integridade para essas organizações também previstas nesse decreto 8.420, que eu já mencionei aqui, que é o que regula a lei anticorrupção. Então, essas empresas, pequenas e médias empresas, terão dificuldade para negociar, a maior parte delas negociam com grandes empresas, são prestadores de serviços para essas grandes empresas, essas pequenas e médias empresas que se encaixam nessa situação, terão a sua... serão feitos levantamentos sobre elas, através do doidiligens, que vai ser conduzido pelas grandes empresas que já têm esse programa de integridade implementado. Então, forçosamente, essas pequenas e médias empresas terão que se adequar a essas questões estabelecidas no decreto e terão que fazer assim a implementação do seu programa de integridade, tendo em vista que isso será exigido no relacionamento delas com as grandes empresas, as empresas para as quais elas prestam serviço, ou são fornecedoras, ou negociam e tudo mais. Então, isso é muito importante e é importante que haja por parte desses empresários, das pequenas e médias empresas, uma predisposição ao menos para contratar alguém especializado para fazer uma avaliação de riscos adequada, exatamente alinhada com as características do seu negócio, da sua cultura empresarial, e, a partir dessa análise, dessa avaliação de riscos, ser feita uma política e um código de ética e conduta, contar também com o serviço de canal de denúncia, é bastante importante. São algumas providências que podem ser tomadas com uma certa facilidade, contando com o apoio de pessoas especializadas para que também a aplicação de recursos que vai ser feita traga benefícios para a empresa, não seja só um programa de fachada, um programa que não tem eficácia alguma, que não tem efetividade nenhuma, porque aí é colocar dinheiro fora, não vale a pena. O que é legal, pelo que o Carlos está nos colocando, pessoal, é o seguinte, não é uma lei para inglês ver, mas é algo que vai ser necessário para as nossas organizações, principalmente seja para empresas que são prestadoras de serviço, são fornecedores para outras cadeias produtivas, isso vai afetar diretamente o seu negócio. Mas, Carlos, uma pergunta que eu quero te fazer agora é o seguinte, acho que compliance virou um tema muito em moda no Brasil, até mesmo pela Lava Jato, mas a pergunta que eu quero te dizer é, nós não estamos atrasados em relação a essa ideia de compliance em relação ao resto do mundo? Ou como é que nós estamos um pouco nisso? Porque nós estamos agora numa fase de adaptação, mas como é que as empresas lá fora estão hoje já nessa visão de compliance e gestão de risco? Então, nós estamos bastante atrasados em relação ao resto do mundo. Essa nossa lei que foi estabelecida em 2013, que entrou em vigor em 2013, na verdade, ela já é resultado de várias pressões internacionais feitas pela OCDE. Então, foi um caminho longo a ser percorrido para que essa lei fosse finalmente entrada em vigor, fosse organizada, entrada em vigor e ela entrou em vigor exatamente pelos protestos que houve na época da construção dos estádios aqui no Brasil antes da Copa do Mundo de 2014. Então, muita gente fazendo manifestação contra aquilo tudo. E, bom, então, aí finalmente saiu a lei em 2013 e agora nós estamos correndo atrás para ficar nas mesmas condições de negócio que as empresas internacionais, que o resto do mundo. É fácil de ver isso daí porque a percepção de corrupção da transparência internacional, o Brasil ainda continua caindo no índice de percepção da corrupção. Isso tudo é resultado dessa falta de ação também do setor privado na adoção desses programas de integridade no aperfeiçoamento da maneira de conduzir seus negócios. E uma coisa que tem estimulado bastante é que com a entrada em vigor da lei tem estimulado bastante a implementação dos programas de integridade é que com a entrada em vigor da lei as multas são bem pesadas. As multas variam de 0,1 até 20% do faturamento bruto do ano anterior à autuação. Então, é fácil você como economista pode ver que pode inviabilizar o negócio de uma empresa dependendo do tamanho da empresa. 20% do faturamento bruto as multas são acumuladas em função de algumas ocorrências vai somando um percentual ou outro e pode chegar até 20%. Então, é bastante grande. Além disso, a empresa que for autuada que for condenada ela vai ter que for autuada ela vai responder civilmente e também administrativamente e pode ter o seu nome incluído no Cadastro Nacional de Empresas Punidas que não existia anteriormente. Então, vai ser feito no caso de uma duediligência que vai ser conduzida sempre vai ser consultado o cadastro se você tiver no cadastro vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer negócio. Além disso, os gestores também podem ser responsabilizados criminalmente que é o resultado que nós estamos vendo aí da Lava Jato. Então, a perspectiva sobretudo agora com o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro a perspectiva é que essa atividade na implementação dos programas de integridade se torne mais efetiva mais ampla no âmbito do setor privado. Uma última pergunta para a gente terminar esse bate-papo é o seguinte o brasileiro ainda ele tem uma aversão cultural a novas regras isso é claro quando a gente fala de compliance o pessoal às vezes fala putz, lá vem o cara das regras querer impor várias restrições aí você como especialista Carlos para a gente fechar esse nosso bate-papo como é que a gente começa a incutir hoje dentro das empresas o compliance não mais como uma obrigatoriedade mas que a empresa e que o consumidor veja isso como uma necessidade para a realização dos negócios e principalmente para que gere transparência fidedignidade e até mesmo diminuição do risco e exposição daquela empresa como é que você vê essa questão que é uma característica até cultural nossa é então na verdade o que é preciso que seja realizado é que nossos gestores precisam ter uma transformação cultural não há possibilidade de implementação de qualquer programa de integridade compliance se não houver apoio da alta administração do conselho da alta direção da organização e essa liderança precisa estar comprometida com esse com esse processo de transformação da maneira da maneira de realizar negócios não vai ser fácil é um pouco difícil porque estamos acostumados a realizar negócios de outra maneira durante muitos anos então o que é preciso na minha maneira de ver é isso e a partir da alta administração criar uma maneira um planejamento um plano para comunicação a todos os funcionários da organização e procurando sensibilizar todos a uma nova um novo posicionamento na condução dos negócios por parte da organização também para transformar uma transformação buscando uma transformação ética as mudanças não são fáceis de ser realizadas todos nós reagimos a mudança muito fácil de ver isso quando é só você receber aí uma pressão para fazer para se casar você já vai ver que não é fácil mudar vida de solteiro para vida de casado para entrar na universidade sempre a gente sofre uma pressão pessoal quando vai enfrentar uma mudança mas é uma mudança essa mudança é uma mudança que vai trazer bastante benefício ao Brasil e o governo também está bastante alinhado com esse propósito a campanha do governo foi feita toda voltada para essa questão e eu acho que o momento é oportuno para que a gente faça uma retomada realmente definitiva para fazermos um aperfeiçoamento da gestão da integridade dos nossos organizações Coronel obrigado por aceitar o convite e é isso aí valeu pessoal obrigado obrigado Legenda por Sônia Ruberti